As crianças passam por mais um perrengue. Bom, vocês pelo menos têm um convênio médico, né? Eu só tenho 20 reais e você, Júlia? Eu tô zerada, não tenho nada. Esse valor aqui não paga nem a triagem pro seu irmão passar. E hoje, após as aventuras de Poliana, a ajuda vem de onde menos se espera. Quem foi a incompetente que não quis atender o Felipe logo? Já volto. Com o Pesigil Resgate. Com o Pesigil Resgate.